Estamos de volta com o canal receita do dia. Macarronada é um prato irresistível que combina com muitos ingredientes. Sem muitos processos, você poderá preparar essa receita de macarronada de calabresa que deixará todo mundo babando. Com poucos ingredientes, você irá preparar a sua macarronada e o grande destaque será para o molho de tomate que ficará incrível com a calabresa. Para dar um toque especial no molho, incluímos folhas frescas de manjericão. Já quer preparar essa receita aí para sua família? Então, não deixe de conferir aqui no Receita do Dia todas as instruções com fotos para preparar a macarronada de calabresa. Não se esqueça de deixar aquele like, se inscrever em nosso canal e ativar o sininho de notificações para ajudar nosso canal a crescer e poder trazer mais receitas. Anote agora todos os ingredientes para fazer macarronada de calabresa. 250 gramas de macarrão tipo talharinho ninho. 200 gramas de linguiça calabresa picada. Meia cebola pequena picada. Dois dentes de alho picados. Uma lata de tomate pelado em pedaços. Uma colher de sopa de azeite de oliva. Uma xícara de água, 240 ml. Sal e pimenta do reino a gosto. E folhas frescas de manjericão a gosto. Separe todos os ingredientes necessários para o preparo dessa receita de macarronada de calabresa. Se não tiver tomate pelado, pode usar 4 tomates italianos bem maduros, picados, para preparar o molho. Também poderá substituir o talharim por outra massa de sua preferência. Comece preparando o molho da massa. Aqueça o azeite de oliva e refogue a calabresa picada. Em seguida adicione a cebola e o alho picados, refogando até dourar levemente. Adicione o tomate pelado e reduza o fogo. Acrescente uma xícara de água. Tempere com sal e pimenta do reino. Cozinhe o molho por cerca de 15 minutos ou até que ele fique mais espesso. Desligue o fogo e adicione folhinhas frescas de manjericão. Reserve-o. Cozinhe o macarrão em água fervente com sal, no tempo indicado na embalagem. Escorra o macarrão quando estiver cozido. Transfira a massa cozida para uma travessa e cubra com um molho de calabresa. Prontinho! Sua macarronada de calabresa está pronta para ser servida e saboreada. Decore com folhas de manjericão e sirva ainda quente. Todo mundo vai amar! Esperamos que tenha apreciado essa receita de macarronada de calabresa. Bom apetite! Experimente e diga nos comentários o que você achou. Se você gostou da receita não se esqueça de deixar aquele like e de se inscrever em nosso canal. Que pena, mas chegamos ao final de mais uma receita. Fique com Deus e nos vemos no próximo vídeo. Fique com Deus e nos vemos no próximo vídeo.